O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. A operação da polícia civil envolvendo o irmão do prefeito, Marco Polo Pinheiro, o Popó Pinheiro, foi assunto que tomou conta dos bastidores aqui da Câmara Municipal de Cuiabá. Nós vamos repercutir junto aos parlamentares. Vereador Diego Guimarães, mais um escândalo que envolve a prefeitura, que envolve o irmão do prefeito. Como é que você analisa toda essa situação? Bom, a operação fake news apenas vem confirmar a existência de uma organização criminosa que era chefiada pelo prefeito, ou melhor, pelo irmão do prefeito e pelo prefeito. Certamente ele não faria nada sem a anuência do prefeito. Essa organização criminosa que servia para atacar todos os adversários políticos do prefeito. Eu fui vítima dessa organização criminosa, outros vereadores foram vítimas dessa organização criminosa. As investigações apontam outras autoridades também que foram vítimas desse esquema que agora foi desencadeado pela operação fake news. Isso traz mais discreto para a gestão Emanuel Pinheiro. O que acontecia, Augusto, se você eventualmente falasse mal da gestão Emanuel Pinheiro, amanhã ou depois o cidadão Cuiabana receberia em seu WhatsApp de um número desconhecido uma mensagem atacando você, a sua família, eu fui atacado, minha família foi atacada. Vários fake news foram disseminados por essa organização criminosa tentando descredibilizar todo aquele que eventualmente trouxesse qualquer escândalo de corrupção ou qualquer crítica à gestão Emanuel Pinheiro. Desde 2017, quando os vereadores assinaram a CPI do Paletó para investigar aquele escandaloso caso do dinheiro, da propina que cai do bolso do prefeito Emanuel Pinheiro, já eles começaram a soltar fake news. Inclusive, eu protocolei esse documento na delegacia, onde eu citei aqui, ó, cumpre acrescentar que postagens falsas estão sendo espalhadas de forma maciça. Veja a data aqui do documento. 16 de outubro de 2017, fake news desse tipo aqui que eles mandavam através de robôs, né, WhatsApps, com o DDD de outro estado, inclusive até DDI internacional. E aí, a gente tem uma forte suspeita que essa máfia da fake news, eles usam o cadastro imobiliário da prefeitura, do IPTU, pega ali os números de celular da população cuiabana e joga através desses robôs, de forma criminosa, fake news, para difamar a honra, atacar a honra das pessoas. Veja, também, em, é, aqui, ó, 15 de junho de 2020, nós entregamos isso aqui ao delegado-geral da Polícia Civil, esse documento, certo, Dermerval, Mário Dermerval. Pode observar aqui, ó, nove vereadores, onde nós entregamos para eles uma série de fake news, inclusive, fake news aqui com o telefone do chefe de gabinete do prefeito, do próprio celular dele. Então, nós entregamos tudo isso aqui na delegacia de crimes virtuais, diversos fake news, e aí a gente pegava esses prints, levamos para a delegacia, e ali tinha número de telefone de vários servidores da Prefeitura, servidores de confiança do prefeito Emanuel Pinheiro. Nós temos quase certeza que isso aí, toda essa máquina, tá certo, é bancada, financiada com dinheiro público. E nós queremos que a polícia investigue, porque esse dinheiro público pode ser dos cofres da Prefeitura de Cuiabá. E tudo leva a crer que o irmão do prefeito, o Popó Pinheiro, que aumentou dessa organização criminosa das fake news.